Os arredores de Paris, Nice e Viena. Foram os últimos alvos de uma vaga de ataques de extremistas islâmicos na Europa. Foi um ataque de ódio. Ódio aos nossos valores básicos, ódio ao nosso modo de vida, à nossa democracia, onde todas as pessoas são iguais nos direitos e na dignidade. Penso que este ataque não é inocente. Ilustra a vontade dos nossos inimigos de atacar o que é a Europa, esta terra de liberdade, de cultura, de valores. E por isso não vamos ceder. Para além do discurso político, os analistas em segurança nacional concordam que todo o território europeu é um alvo potencial. Isto mostra que a ameaça é contra toda a Europa e que a laicidade e as caricaturas não são assim tão importantes. Toda a Europa está a ser alvo de esforços convergentes de figuras estatais e não estatais, que procuram espalhar o caos e a divisão para minimizar o peso global das democracias. Mas embora pareça haver consenso em relação à ameaça, ainda não existe uma abordagem coordenada para lidar com a origem do problema. A França aumentou o alerta de segurança para um nível máximo e o presidente Emmanuel Macron falou sobre a determinação do país em destruir os terroristas e frustrar as ideias radicais do extremismo islâmico. A questão agora é, será que essa abordagem pode ser traduzida em política a nível europeu? Muitos aqui na União Europeia consideram que isso é praticamente impossível de alcançar. Qualquer decisão europeia terá de passar pelo Parlamento Europeu e em vez de sermos confrontados com o Parlamento Nacional, teremos países que não têm a mesma opinião sobre as coisas com grupos políticos antagónicos, que vão encarar a questão para obter ganhos políticos em vez de resolver de forma pragmática. França e a Europa estão numa encruzilhada. Criar uma estratégia unificada na luta contra o Islão radical pode ser um bom caminho para a vitória. Mas esta estratégia representa um grande desafio para vários governos, que ainda estão à procura de apoio interno suficiente para uma resposta individual.